Olá, meninas e meninos! Hoje eu tô aqui pra quê? Dar 5 dicas pra vocês de como fazer a maquiagem durar muito mais na pele. Eu acho que o principal, pra começar, é você cuidar da sua pele, né, gente? Porque não adianta nada você ter uma make que dura o dia inteiro se a sua pele não tá boa. A primeira coisa que eu faço, gente, logo que eu acordo, assim, acordei, o que eu vou fazer? Lavar o meu rosto com água gelada. Eu sei, tá meio frio, poxa vida! Mas, gente, faz toda a diferença, porque a água também vai ajudar a selar muito mais os seus poros, vai fechar os seus poros. E você também tem que ter esse cuidado de manhã, de lavar o rosto, cuidar da sua pele. Então, logo que eu acordo, eu lavo o meu rosto, eu coloco, sim, umas pedrinhas de gelo, que eu acho que faz toda a diferença. Sabe até quando você não dorme muito bem e fica com essas bolsinhas aqui embaixo dos olhos? É milagroso! Fala minha água milagrosa do dia, todos os dias quando eu acordo, é a primeira coisa que eu faço. A segunda dica que eu uso, gente, tá fazendo toda a diferença no meu dia a dia, e eu vi a Mari Sade usar. Um beijo, Mar, sua linda aqui, gente. Mari é o quê? Inspiração pra todo mundo, né? E aí eu vi ela usar, falei, quero testar também, peraí, calma aí. E no vídeo, ela mostra ele como se fosse um primer. E eu falei, caraca, eu quero testar. Só que, na real, gente, ele tem mil funções. Por quê? E ele é também um anti-aging, então ele também vai cuidar, vai prevenir a sua pele. Então você fala assim, ai Tassi, mas eu ainda não tenho ruguinhas. Não tem problema, porque ele ajuda na prevenção da pele. Porque naturalmente, gente, conforme você vai envelhecendo, a sua pele vai oxidando. Então esse produto, ele vai estar o quê? Repondo os aminoácidos que sua pele tá perdendo, e ali vai deixando sua pele muito mais bonita. Eu tô amando por quê? Além de eu não ter medo de usar, como eu tô com algumas espinhas que aparecem, desaparecem, a minha pele é esse misto louco, tem vezes que ela tá ótima e tem vezes que aparece. Além dele cuidar disso, não deixar que a pele encha mais de espinha, porque a gente tem esse medo, né, de passar algum produto que piore. Ele também deixa a pele muito durinha, gente. Eu senti muita diferença isso no meu dia a dia, porque eu passo e ele vai deixando a pele firme, e ele fecha também os poros. Isso por quê? Ele tem 40% daquele efeito cinderela que tem no produto Instante, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, sabe? Que dá aquela diferença. Mas calma, é o próximo vídeo. E uma outra coisa que eu acho prático, gente, é porque ele é assim, ó, a conta-gotas. Então, é muito mais prático pra você passar, você não precisa colocar a mão dentro do potinho, né? A gente já coloca sempre, gente, com a pele limpa, com a mão limpinha também. Não passa por cima de produto. Por isso que eu falei, é aquela coisa de você sempre lavar a sua pele de manhã, deixar ela bem limpinha, e aí você usar. É muito fácil, é muito prática essa embalagem, né? E eu gosto até pra levar na bolsa, andar comigo mesmo no dia a dia. Agora, uma outra dica que eu uso, gente, é o quê? Produtos Oil Free e também produtos Mate. Isso também me ajuda, porque como a minha pele é oleosa, isso faz toda a diferença. E no meu dia a dia, quando eu não quero nada muito pesado, eu sempre vou pro lado do BB Cream, gente. Porque aí o BB Cream também tá liquidando, ele também tá ajudando, e é prático, não fica nada pesado, sabe? Não tem necessidade da gente, todos os dias, andar com aquela maquiagem pesadona. Então, isso faz toda a diferença. A quarta coisa que eu uso, que faz toda a diferença, é o pó pra selar. Eu não sabia disso, aí eu viajei com as minhas amigas, e todas usam do pó. Aí eu falei assim, gente, por que vocês estão usando pó? Eu uso, mas só quando eu penso. Elas tá assim, isso que vai selar a sua maquiagem. Tem pessoas que já tem a pele seca, você pode usar só na zona T, gente, tá? Aqui, usa aqui, e aqui embaixo, não precisa se preocupar. Como a minha pele já é uma pele muito oleosa, eu uso na pele toda pra segurar tudo, pra não cair nada. Ah, e também uma outra coisa que eu gosto de usar, gente, é o rímel à prova d'água, principalmente no verão. Porque aí você tá suando, você tá naquela correria, e o rímel à prova d'água, ele segura muito mais. E agora a última dica é, coloca tudo dentro da bolsa e vai, principalmente o pó. O pó é uma coisa que é legal você andar assim sempre, porque qualquer coisinha que você viu, pega ali, dá aquela retocadinha básica, e aí você vai segurar a sua pele o dia inteiro, e vai deixar a make ali certinha, e aí você vai conseguir fazer todos os seus compromissos, e vai voltar pra casa com a pele linda. Agora, uma outra coisa que vale a pena falar nesse vídeo, gente, não é pra durar a make, mas é pra cuidar da sua pele. Não se esqueça, quando você chegou na sua casa, tira toda a maquiagem, tira tudo que você tava, lava o rosto, e aí o que eu faço? Eu venho e reaplico novamente o Biang Booster. Por quê, gente? Ele é um efeito cumulativo, então quanto mais você usa, mais ele vai estar cuidando da sua pele. Eu gosto de usar à noite também, porque aí eu já cuido da minha pele, durmo tranquila, e amanhã acordo e começo todo o processo novamente. Então eu acho muito mais prático. E é aquilo, né, gente? Pra make durar, é você cuidar da sua pele, é você escolher os produtos que você tá usando, porque são produtos que tão vindo pro seu rostinho, sabe? É uma coisa que tá com você sempre. Então, cuida dele, presta atenção nele, tenha uma atenção especial. Como eu falei, tem coisa que foge do nosso controle, é óbvio, é natural, você ter uma espinha, duas espinhas, tem uma coisinha ali que te incomoda, mas a gente vai cuidando conforme o tempo vai passando, a gente vai tá ali dando atenção. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas, que vocês tenham anotado, me contem o que vocês já conheciam, o que vocês fazem no dia a dia. Acho que a gente tá aqui pra ter essa troca mesmo, sabe? Os produtos que vocês gostam de usar. Inclusive, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida ainda sobre o produto, eu deixarei o link, porque lá explica muito mais certinho. Vai ter todos os produtos que vocês querem saber melhor, entender como funciona, então o link estará aqui embaixo. E pra mim, como eu falei, foi muito legal, eu quis compartilhar com vocês, fez toda a diferença na minha pele, tá cuidando da minha pele. E é isso! Um beijo, gente! Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!